Fala galera, beleza? Eu sou o André e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje pessoal estamos aqui para mais um episódio da nossa Gameplay de Mario Party 3 onde nós vamos jogar em todos os tabuleiros do jogo todo e tentar ganhar. No primeiro episódio nós conseguimos vencer a nossa rival Daisy, só que depois no segundo episódio nós perdemos muito feio. Mas hoje vamos tentar ganhar, espero. Bom, vamos lá. Nós fomos primeiro para Chilliwaters e depois fomos para Deep Blue Sea. E agora está na hora do terceiro tabuleiro que é o... Na verdade primeiro é um personagem. Bom, no primeiro episódio jogámos com Mario e no segundo jogámos com Donkey Kong. E agora neste terceiro nós vamos jogar com o Mano Wario. Vamos jogar com o Mano Wario contra Peach, Peach, Waluigi e Yoshi. Todo mundo no normal. Todo mundo no normal. Sem handicap. No primeiro episódio jogámos em Chilliwaters, no segundo jogámos em Deep Blue Sea e agora nós vamos para Spiny Desert. Vai ser muito maneiro. Ok, ok. Ok, ok. Spiny Desert. São... ok. Eu vou pegar... Nos outros... nos outros dias foram 10 grupos. Deixa eu só dar aqui uma olhada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidamente. É que eu já esqueci o nome dos tornos. Aqui. Ok. Pode ser aí. Palma... Palma que o Sama Señinha. O que é isso? Ok, foram 20 turnos, desta vez vamos jogar só com 15 turnos, antes foram 20 turnos, mas desta vez vamos só jogar com 15 turnos, e acho que em todos estes próximos episódios vamos jogar com 15 turnos, porque acho que para o vídeo não ser tão longo assim, ok, mas enfim, sem mais delongas, let's-a-go! Spiny Desert, Spiny Desert, ok. Ok, vamos lá, por favor. Ok, pelo menos 15 turnos, já há alguma coisa. Ok, 10 moedas para cada um. Este troll vai estar lá, só que tudo não é. Ok, aqui temos delas fake. Isso não é bom. Isso é muito lixado. Bom, mas tem que ser na sorte, velho, para chutar qual é. Tá bom, vamos lá. O maluco já manda aquela escada com Maromba. Escada com Kizuna. Que queira? Conta com Kiоб, pôr 3 do Yoshi. 3 do Yoshi. B2. Deu moedas. Estão guardados. Ará, tiramos 6. Tiramos 6. Tiremos 6. Vou comprar aqui. Ah, acho que vou comprar um guard block. Sei lá, vai, algumas ocasiões pode ser útil, então. Que legal, não é? Vamos ver aqui o tabuleiro. Eu vou dizer que é aquela que vai estar lá, eu espero, tá, fez da Pitch, tirou um, e agora é um V3 contra o Yoshi, e é hora do Height and Sneak. Ok, basicamente é só escolher um lugar ali e escondo, e torço para não se encontrar. Fogo, Wally! Ora não, o Waluigi! E aí? 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 3 3 da Peach Peach vai tirar 1, 2 1 Yes 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 Deixa então fazer Só fazer Só Ok Uh, não, pera 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 Só me tá com mais um pouquinho Pronto Pronto Ah não Estão E aí 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 Oh dang it! Porcaria! Mas que porcaria viu? Mas que porcaria! Ok pessoal eu tive que dar um corte porque aconteceu aqui um problema então eu tive que dar aqui um corte rapidão. Aconteceu uma situação aí e eu tive que dar um corte e me chamar. Mas a única coisa que aconteceu de interessante foi que o Yoshi caiu no espaço de Genstein e a pitcher deu todas as moedas para o Yoshi. Então não foi nada demais mas era melhor se vocês tivessem visto. Não é mais? Mas acho que não tem um problema acho que não é um problemaço assim. Ok? Tá então só por pensar que o Yoshi está com 39 moedas e a pitch está só com 0. Entender? Tá bom enfim. Bom desde a pitch. Vou tirar um 9. Action. E ela foi lá. Pronto. Pronto. Oh Deus. Ah mas ela... Ah nem tem... Nem tem como comprar. Também era a estrela fade então não valia de nada mesmo. Ok. Não dá mais não para o demônio. Pronto. É. Bom 2 de 2. É a pizza! Já de cara? Diga. É isso vai dir. Oi! Oi! Diz-me que nós ganhamos. Obrigado. Ai, Jesus. Amorados, o minigame cansa demais. Cansa demais, mas é muito bom. Não, acho que é um minigame de pizza, então... É a minha comida favorita, então... Caraca, que sustoito, amor. Ai, Deus. God dang it! Eu acho que pegou a estrela. Bom, melhor do que até esse, né? Porque a 10 e... Se a estrela onde a Peach está fora de verdadeira, eu vou ficar muito grato. Mas muito grato. E obviamente não era que a Peach estava. Filha da mãe. Não era muito grato. Veja. Ok. Não há minigame. Ice Rink Risk. Maneiro. Quer dizer, apesar de eu sempre perco esse minigame. Porcaria. Ok. E ainda mais com a área gordo, mano. Foguê. Ai 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 ai. Cuidado. Vamos ficar tão ruim. Ai 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 ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Nossa senhora essa foi... Nai ai ai ai. Ai 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 ai. Amém. Ai 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 ai. Já faltam 10 turnos Fogo Caramba Jesus Ok, vez do Yoshi Vou tirar um 3 E agora é meia vez Acho que vou comprar um cubo mele O que tem aqui? Tem um cubo mele Olha Posso comprar um bubel Vou comprar um bubel Comprou o bubel, Daman Eu comprei o bubel Peraí, deixa eu ver o mapa Ah, mas antes ela Não vai ter como nem chegar lá Deixa só Vou pra cá mesmo Ok Boa, a Peach A Peach e o Aluís foram sugados Parabéns Justo que eu não quero Mas é, posso usar o arco do bloc O arco do bloc Então é Treadmill Grill Hum, que interessante Maneiro É basicamente o Ice Rink Risk Só que Pode-se dar porrada nos uns nos outros De desviar de foguinhos Então É É Não, 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 não Jesus Sai Sai daqui Fogo Sai Mário Por quê? Por quê? Lá foi do Mário Quase ofertada Lá foi do Mário O que? Ah, que massa! Ah, já está bem por pouco! Ah, que animal living! Vem que turnos agora? Turnos 7? Ah, pois são 15! Eu pensei que são 20! Eu estou a pensar que são 20 turnos! Não, são 20! Não, são 20! Ok! Vou usar o Warp Log! YES! 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 Justo logo que eu queria! Espera, espera, espera! Viu o... Viu o map? Está para cá! O que? O que? Oh, meu Deus! O que? A Peach deu uma volta por quê? Eu não acho que ela nem tem moedas para comprar! Oh, meu Jesus! Jesus! Both are bom! Ai, Deus! Jesus! Não, não, não! Sai! 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 Não! Vala! Calma! Calma! Nãão! Todo dia é tudo, disse que não vale! Ah, a Peach ganhou essa. E a Peach ganhou essa. A Peach ganhou essa! A Peach ganhou essa! A Peach ganhou essa! Ui! Não! 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 Damn it! Porcaria mano! Jesus velho, eu estou a divertir muito nisto mano! Oh mano, mas sem zoeira, esses indie games estão muito bons! Eu estou a divertir para caramba! Meu Deus do céu! Ok, vez do Haluigi! A sério Haluigi, você está a gusar com a minha cara! Você está a gusar com a minha cara, Haluigi! Ok Ok, item indie game, swing and swipe! Vamos ver... Oh, mas tem um... Tem um bobel aí! Eita, mas também tem uma lâmpada... Oh, meu Deus! Nossa senhora! Eu estou a pósito, mas eu... Lola! Porcaria! 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 Olha os amigos! Meu Deus do céu! Mano, esta partida está... Está toita mano! Está toita demais velho! Eu juro, esta partida está muito divertido! Eu juro, eu estou a divertir para caramba nesta partida! Jesus! Caramba mano! Ok, vamos lá! Mario's Puzzle Party! Eu não sou muito bom de Tetris! Como é que eu vou ganhar? Não vale! Eu não sei o que eu faço! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus! Não! Ok... Vamos lá! 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 Ok pessoal! Vou ter que dar aqui um corte e já vou... Ok pessoal! Voltamos! E... Aconteceu o imprevisto! Acabou por ter que... Quem é? Porquê que tu foste aí? Porquê que tu foste aí? E aí... E aí... E aí... Ok... Deixa eu ver! Balsas Rever... Revenge First! Ah não! Reverse Curse! Ah não! Ah não! Ah não! 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 Ah não! Ah não! Eu vou pra cá, né? Vou pra cá, né? Ok... Eu e o Yoshi... Yeah! Logjam! Ok... 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 vou pro que eles vão gostar! E aí... Não! 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 Jesus! Como é que isso deu um impacto? Bom, ok né? Ok, vez do Haluigi Ele vai jogar 7 7, 7, 7 É o número 7 Ok Pau E o Yoshi vai pra lá Bom, minha vez Eu vou já Vou poder mesmo Por favor 1 20 Gostei Deixa eu vir pra cá Aqui 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 A estrela está ali E a outra está... Está ali Eu não sei qual é a verdadeira, para ser sincero Bom, enfim 10, 9, 7, 6, 5, 8 5 moedas, p*** Ok Humm Moedas Obrigado What? Espera, Barter Box Espera Espera Como é aquele item que eu paguei no Episódio 2? Quando eu fiz com que o turno durasse menos? Poxa Jibas do Céu Eu fiz o turno durar menos Foi com esse... Foi com esse mesmo item Que eu fui... Que o segundo Episódio foi um pouco mais... Que eu tive um pouco menos tempo Por causa desse maldito item Caraca, saca luz de novo Eu não sei velho, não sei, para ser sincero Ok Picture Imperfect Tentar... Tentar... Fazer igual Ok Não Não O que que é isto? 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 E como é que o Almeide ganha com isso? O que é que o Almeide... O que é que é o Almeide? Como é que o Almeide fez? Ai meu Deus, eu estou morrendo. Ai meu Deus, eu estou morrendo. Ai meu Deus. Ah, faltam 4 turnos. Ai meu Deus, eu estou morrendo. Ai meu Deus. A hora que é que foi isso? Não tem lápis. Nem dá para ver o burro. Ah meu, isto foi muito bom. Isto foi bom demais para ser verdade. Ai meu Deus, ok. Vamos lá. 9 e 7. Olha, está bom. 16. Não, não era verdade. Era verdadeira sim. Eu tenho moedas. Eu sou burro. E duelo? Eu estou a precisar disso por acaso. Eu vou só por 5. Pronto, só quero 20 moedas. Deve ter que por... Eu não sei. Vai, ok. Bowser Toss. Como é que é isto? Ah, ok. Peraí. Eu tenho que girar a coisa? Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Ok, a pizza vai ganhar. Deixa eu tomar uma vez. Ah, ok. Já entendi. Não, peraí. Deixa eu praticar esta cena. Ah, ok. Ai. Que giras o poiso. Stop! Finish! New record! Bom, eu vou perder então. É. Passa logo. É. Já perdi, já perdi. Não tem como. 60! Cheebus! God dang it! Bom, não vai ter jeito. Vou ter que usar o coxo. Ai, Jesus amado. Meu Deus. Mas é duelo para todos os cantos. Ele vai duelar o Aloysin, é possível. O Yoshi? Acho que a Peach quer vingança por ter tirado as moedas dele. É que vocês não viram, mas eu falei, né? Desculpa que vocês têm pedido aquela parte massa que... O Long Chance está dentro do Yoshi e... Acabou que o Yoshi acabou de tirar todas as moedas da Peach. Então não é. Eu agora acho que apenas quero se vingar. Ou é só porque o Yoshi tem uma estrela e está em primeiro. Será que... Who's gonna win? A princesa que é sempre raptada? Ou o dinossauro que ajudou Mario? Que susto! Que susto! Que susto! E rolou que... Que susto! Que susto! O meu Big Yoshi! Big Yoshi! Big Yoshi! Ih, deixa eu passar uma moto 46 moedas? Ok, 4 players 5 cleaners Ah ok, já sei como é que é este Também que eu sempre fico confuso E isso não vale 46 moedas ặc 50 moedas 50 moedas Nossa eu perdi que feio 51 Filipos 1 por 1 Por 1 ia empatar com Yoshi Ok pessoal vou dar um corte aqui já voltando Ok pessoal Voltamos aqui Ok voltamos agora Vamos voltar aqui para o nosso gameplay E eu tenho 20 cartas por todo mundo E de novo vai doendo Não duvido nada que é com Yoshi Yup 54 comandas E eu tic tac rápido Eu vou te dar um pouco Escai O que vai ganhar? Escai O que vai ganhar? O que vai ganhar? Pouco Yoshi, você já foi melhor, hein? Trinta e nove moedas Jesus Yoshi Jesus Ok, eu desculpe, mas eu vou ter que usar Não vai ter jeito Não vai ter jeito Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito, né? Ui, eu desculpe Dinto, meu amor, né? Eu desculpe, né? Ok Ok God dang it Ok 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 Eu tenho que praticar rápido, não sei se os contrapassados não poderiam haver. Olha... Deixa eu só praticar aqui agora. Então, deixa eu só ler os comandos. Ok, eu já entendi. Ok, para lá. Calma. A Gigi. Ah, eu ganhei esta bandeira até. A Gigi. Gigi Easy. Gigi Easy. Let's go. Let... Let's go. 10 moedas para mim. 10 for playing. Qual o Jis vai ganhar o walds do moedas? Vai ter como... Está pitical, só. I want this to be a game. Tá. Fine. Me soplou, só for o primeiro, ok? Eu sou pro... Z... 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 Ok.. C, 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 A. Z, B, Z, B, Z, B, A, A Isto é tenso, velho Z, B, Z, E, Z, E Jesus Z, B, Z, B, Z, B, Z, B, A, A Yes! Yes! Let's go! Let's go, caralho! Let's go, caralho! Yes! Venci, demonio Oh, Jesus Isto tá tenso, velho. Tá tenso demais Ok, faltam 3 turnos Jogam 5 I don't need Bobbing Ball Bobbing Ball Ok Ok Vai lá, Waluigi Stop! Bom, vai logo, Waluigi Obrigado, fogo Yeah! Best item Mas que ela tão aqui Bom, esta altura do campeonato Não sei se vai ser a última, mas ok Ok, vez de Yoshi Nossa, a pouco mais... 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Só para dar-se a volta? Olha, acho que tu estás na sacanagem com a minha cara, não é possível Ai, Jesus Há uma noel Há uma noel, mas chega doelos Eu tô cansado E para entrar comigo Fogo Ok, vai Vamos ver um Vai comigo Yes! Ah, mas este não conheces muito Não Não! Não, 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 não Vamos Ojo Foscas Pera, pera pro Vem cá, vem lá Jesus, mas isto não pula Focas Me não e Machine Vá mais Uns Ah. Como é que eu vou fazer este salto? O Yoshi fez. Estás a gozar. Espera, espera.. Tem uma linha. O Yoshi ganhou. Ah, por pouco! Mano, só foi por pouco! Mamãe, que porcaria! Porcaria velha! Yes! Give me the star! Yes! Yes! Pera! 1,2,3,4,5,6,7... Ai, 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 ai... Ai... Eu vou pra cá! Vamos lá! Desculpa! 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 Até eu volto pra trás! O que eu ia fazer da Peach? 5... Ah, uns 3,4,5... Oh, cara! Pera, isso até que é bom, mas... Eu duvido 4... Eu duvido! Só se parece muito tarde! E ai, só 10! E ai, só 10! É lá, grandes coisas! Mas ai, 33 moedas, então... Estou dentro! Marigolds! Marigolds! That... Not... Good! Isto... Não é bom! Isto é de sorte! Eu conheço muito desta puta HB! Ai, Deus do céu! Não é bom! Eu vou pular para o assunto! Mais Jesus! Ok, o mais perigoso que era o Aloysius está eliminado. Porque era o que é mais cometa, então... Mais Jesus! Ah, acabei de tearing-la só! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai! Ai, eu vou até fechar os ovos. Ai, eu fui desum... Ai, eu av商imei! Não tem tempo! NÃO! Tão perto! Fogo! Caraca, mano! Dinossauro Surtudo que é o Yoshi! DIVAS! Mas eu recuprei as minhas 10 moedas! Caraca, mano! Mas tinha que ser logo esta, né? Não, mas tinha que ser logo esta, este minigame, né? Tinha que... Who currently has... Pouca, né? Pouca, nem me deixe de responder essa porcaria! Pronto! ذه... Ó, vamos! É! Vamos! Let's go! Eu odeio esse minigame mas é bem melhor. Pelo menos as perguntas eram fáceis. Eu não entendi para que tu usaste isso mas ok. Tu é que sabes o Waluid. Desce. Ai ufa! Ah ok, vamos para lá. Vamos fazer o que lá Waluid? Oh não! Oh não! Oh não! Isto é mal! Muito, muito mal! Isto é muito mal! Isto é horrível! Isto é péssimo! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Não! 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 Jesus, Fefa, mas tudo isso só para a pastela, tem que ser logo a correta, né? Oh, na, oh, Fefa, isto é mau, isto é muito mau, isto é muito mau, isto é mau, demais, isto é mau, isto não é mau, isto não é bom, isto não é bom. Agora o Yoshi está em primeiro por culpa do Waluigi, mano, oh, meu Deus, Waluigi filho do mamãe, Waluigi filho do mamãe, Waluigi filho do mamãe, Oh não, Waluigi, oh não, oh não, isto é mau, muito mau, isto é muito mau, velho. Isto é horrível. Cadê? Ok, é minha vez. É a porcaria do outro jogo. Deixa eu ver esse mapa. Acho que tá... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oh, eu vou ter que ir pra lá. Ah, na verdade eu ia pra lá. Não, deixa eu ver. Oh, meu Deus. Que velho estendido. Isto é mal demais. Bars all plummet, old sheep. Ok. Dá. É pra pegar a moeda. Oh, meu Deus do céu. Isto não era uma boa altura pra calhar a menina de moeda. Meu Deus, este menino está a dar um moleque. É um moleque. Ah, FISH! Nossa, eu acho que houve 23 moedas. Nossa. Ai meu deus, eu devia ter que, ai pai, que difícil, é nesta época que é muito tão mais caro aqui, senão eu ia usar para roubar a estrela do Yoshi, isto é mau, isto é horrível. Não, porcaria velha, eu não sei porque que o Yoshi sou isso agora, logo no ultimo turno, mas ok, está assim, onde é que tu vais Yoshi? O Yoshi, ok... Ok... Ai... Ah... Tinha que ser uma estrela, mano... Ah, mas tinha que ser uma estrela... Se fosse uma estrela eu estava de... Tá, mas tenho mais... Eu só tenho... Eu tenho gaste... Yoshi... Pitch... Nós temos gaste, Miguel... Porque... Assim são tão meninos... Eu tenho... Vou ficar com mais moedas que o Haluigi... Ok... Tidal Tosse, não sei como é que funciona... qualcuno mano... Ai, não. Tem que ser.. O menor... Não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Nossa Senhora! Não, 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 não. Aguenta, Yoshi. Aguenta, Yoshi. Aguenta, Yoshi. Nossa! Come on. Come on, come on. Aguenta mais... Yes! 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 Tocou mais moedas de Qualouide. Passa ali na frente. Passa ali. Passa em segundo. Não faz mal. Eu acho. Espera. Isto ajude. Bom. Tenha como ganhar o de moedas em minigames. Tem chances aí. E também a Peach. Qual a gente vai ganhar o despacho de TV. Ok. Vamos lá. Minigame Star. Please seja eu. Eu, eu. Não! Yes! Coin Star. Waluigi. Não tem mesmo combo. Ok. Espera. Se a Peach ganha este bônus. Eu vou ganhar este jogo. Eu ganhei este jogo. Eu ganhei. Mentira. Mentira. O Yoshi não ganhou nenhum bônus. Então quer dizer... O Peach foi... O Yoshi foi... Tem! 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 VARIO KAPA! Gordão leva a vitória! Let's go! Mano! Ih, meu filho! Como é que eu toguei mais? O... No fim da ronda... Mano... Mano, o valor ficou 139, velho! Eu pico 84 só! Caramba, mano! Nossa, mano! Eu já sabia que a capitinha ia vencer esse bônus dos passos do evento, mas... VELHO! Que partida! Mano, essa partida foi muito top, velho! Mano, gostei, mano! Gostei de verdade, mano! Ficou bem pau a pau, mano! Pau a pau! E eu só ganhei graças às moedas! Eu sabia que esse bônus ia fazer diferença! Aquele último minigame fez diferença, caramba! Caraca, mano! Que virada, mano! Que virada! Partida! Mas bom, pessoal! Esse foi mais um episódio de Mario Party 3! O segundo pode ter ido muito mal! Mas este terceiro foi muito bem! Bem demais, velho! Partida muito fixe! Eu... Eu diverti-me bastante nesta partida! E eu espero que vocês tenham se divertido com este vídeo! Se vocês gostaram, deixem o vosso like! Se inscrevam no canal! E ativem as notificações! Para não perderem nenhum vídeo novo aqui no canal Multitude! Ok? Estamos quase na reta final! Ainda não, né? Mas faltam mais 3 tabuleiros para jogarmos! E mais um desbloqueado! Eu acho! Eu espero que eu não esteja a mentir, né? Mas... É isso! Like, favoritem e comentem! Mais uma vez, por então, que vocês tenham curtido! E... Beijinhos! Abracinhos! Falou! Fuiê! Um beijo para todos! Tchau!